Se tem uma coisa que todo mundo que é crente já passou, está passando ou vai passar, ou um sentimento vivido, é aquela vontade de chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto e sair correndo. Aquela situação em que você põe o joelho no chão e você diz assim, olha Deus, eu não consigo acreditar que quem leva a vida como eu levo está passando por esse tipo de situação. Sabe aqueles dias que você não consegue nem conversar com quem é crente com medo de ser mal interpretado, de ser mal compreendido, que você tem vontade de dizer, olha, eu não consigo mais acreditar, eu não consigo mais entender, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque isso está sendo dessa maneira. E hoje eu tive uma grata surpresa. Num desses momentos em que algumas coisas passam pela cabeça da gente, eu abri ali o feed de vídeos e encontrei, acho que na comunidade da Ana Silva, uma canção da Vanilda Borgieri que fala mais ou menos isso. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar, Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá, uma coisa assim, né? Às vezes é difícil acreditar, mas que eu acho que Ele usa as pessoas para trazer conforto para a gente. Ah, acho que isso Ele usa. Um abraço, minha amiga Ana Silva. Muito obrigado.